Sentimentos complexos, comportamentos em ação, numa dança intrigada de emoção, vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Este é mais um episódio da série Opiniões, onde eu falo sobre educação, transtorno opositor desafiador, hiperatividade e TDA. Você que está chegando agora e que começou a ouvir os podcasts de um tempo para cá, já fez aquela maratona e ouviu todos eles? Já voltou lá atrás, começou a fazer sua programação? Então, que tal? É importante porque sempre são tratados novos assuntos, então quando eu fizer uma referência você já está sabendo, sem contar que é muita informação para você. Então, quem não chegou desde o início, que tal essa sugestão, né? Não pode ouvir tudo de uma vez? Vá ouvindo dois, três por semana até que você consiga completar toda a série. E, se quiser colaborar para que o projeto esteja cada vez mais ativo, no ar, sempre com novos episódios, nos ajude compartilhando o canal e os episódios de sua preferência com amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é a audiência que garante a continuidade do projeto. E você também pode nos seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram e Facebook. E não deixe de participar. Mande sua mensagem por e-mail para o podcast arroba sustenta-vida.com ou o WhatsApp código 2299-222-1003 com suas sugestões de tema, mensagens, críticas, elogios, sugestões. E também você pode visitar o meu site e conhecer um pouco dos projetos que eu desenvolvo. Para isso é só acessar www.adrianofreitas.com Como vocês devem ter reparado no título desse episódio, este é mais um da série Opiniões, que não são tão frequentes assim, mas existem. Existem outros com esse título, com essa palavrinha Opiniões. E só para esclarecer, quando eu deixo claro que são opiniões, não é porque eu estou falando coisas que não têm fundamento ou embasamento nenhum pelas neurociências, de acordo com as neurociências. Não é bem isso. É só porque eu não vou me deter única e exclusivamente em pesquisas, em dados técnicos. Eu vou emitir também opiniões pessoais que são embasadas nesses conhecimentos. Faço um compilado disso tudo e junto me posiciono sobre o assunto. Quando eu chego a fazer um episódio desses Opiniões, geralmente são opiniões que eu acho que são polêmicas e que eu quero estimular o debate, estimular as pessoas a pensarem, a refletirem sobre o assunto. Não adianta eu dar uma opinião que é um senso comum, que todo mundo concorda, todo mundo pensa da mesma forma e não há nenhum tipo de discussão. Então, não é esse o propósito. Eu trouxe temas que, em vários episódios, já foram tratados separadamente e não como opiniões. Eu já falei aqui sobre o TDA, já falei sobre hiperatividade, de vez em quando eu falo sobre educação, mas, nesse caso, está tudo junto. Eu trouxe educação, transtorno opositor desafiador, hiperatividade e TDA, justamente porque são assuntos muito recorrentes e são assuntos também muito sensíveis para alguns profissionais, que realmente geram debate, geram polêmicas, geram discussões, geram insatisfações até por parte de alguns pais. Então, eu vou começar a partir de um ponto, diagnóstico e autodiagnóstico. Por que eu vou começar desse ponto? Porque esse tipo de transtorno, o transtorno opositor desafiador, a hiperatividade, o TDA, não são, apesar do que possa parecer, não são fáceis de diagnosticar. Existem características próprias de cada coisa? Existem. Mas isso não significa que todo mundo que tem essas características tenha realmente o transtorno. Ela pode estar fazendo o que, às vezes, se chama de mimetizar o transtorno, ou seja, imitar, parecer o transtorno, sem que realmente seja. A diferença é que essa mimetização, muitas vezes, é inconsciente. Ela não é assim, ah, vou fingir que estou com tal coisa. Não é bem isso. Mas, ocorre. A pessoa, o indivíduo, a criança, quem for, fica com todas as características do transtorno, confunde até especialistas, mas, na verdade, a causa do problema não é neurobiológica, como seria no caso desses transtornos. A causa do problema é, muitas vezes, uma questão familiar ou de educação. Então, quando eu falo de diagnóstico, que ele é um divisor ali, ele que determina muitos problemas, ele que gera muitos problemas, eu falo porque existem muitos diagnósticos que ou não são feitos de forma adequada, ou não são feitos pelo profissional adequado, ou são feitos pela própria família. Sim, acreditem, existe isso. E não é pouco. Existem muitas pessoas, muitas pessoas, que eu ouço falar assim, ah, meu filho é hiperativo, meu filho é hiperativo. Ok, mas que especialista te disse isso? Que especialista, ou que grupo de especialistas fez esse diagnóstico? A pessoa, ah, não, isso aí eu estou falando porque eu vejo lá em casa, porque eu sei, sabe, porque eu pesquisei. E a pessoa não é da área, não é especialista. Então, se já é difícil para alguns especialistas claramente determinar se é ou se não é, imagina para os pais. E aí, eu vou entrar de volta naquele tema que eu trouxe aqui recentemente, não sei se no episódio anterior ou penúltimo, onde eu falo da busca por um rótulo, por uma justificativa. E aí, a gente entra nessa questão. Muitos pais, eles querem justificar um comportamento inadequado do filho. Querem justificar uma falta de educação do filho. Querem justificar a incompetência que eles tiveram na criação daquele filho. Quando eu falo de incompetência, não é incompetência de mantê-lo saudável, de mantê-lo... Não. Há incompetência em definir limites, em criar um filho dentro desses limites, que saiba respeitar certas coisas que são necessárias num convívio em sociedade. E aí, eles possuem essa incompetência. Alguns lá no seu íntimo sabem que possuem, mas ao invés de buscar uma ajuda, um apoio no que não estão sabendo lidar, eles simplesmente rotulam. Ah, não, meu filho é hiperativo. E ponto. E daí, ele não precisa se esforçar muito nessa educação, porque, ah, não tem o que fazer, ele é hiperativo. Então, é a justificativa. Por isso que eu falo que o diagnóstico é um ponto crítico, porque ele gera uma complacência, ele gera uma acomodação no tocante à educação daquele indivíduo. que, a partir do momento que ele tem uma explicação, tem um rótulo, ah, mas o que eu vou poder fazer, se ele é hiperativo, né? E aí, as pessoas começam a se esconder atrás desse rótulo. Então, voltando no que eu falei no episódio anterior, e juntando com isso daqui. Então, começa pelo diagnóstico. Será que o diagnóstico é correto? É adequado? Foi feito pelos profissionais adequados? Bom, quando o diagnóstico não é feito pelos próprios pais, como eu já falei, geralmente, tá? Só fazendo um parênteses aqui. Mesmo aquelas crianças que desafiam todo mundo o tempo todo, que as pessoas classificam como transtorno, opositor desafiador, né? TOD, TOD. Mesmo nesses casos, o que acontece? Uma fatia da população não tem o conhecimento sobre o TOD, sobre o TOD, transtorno opositor desafiador. Então, ainda assim, classificam essas crianças que desafiam todo mundo, que põem o dedo na cara de todo mundo, que não quer respeitar ninguém, classificam elas como hiperativas. Porque, de certa forma, em alguns momentos, pode dar essa impressão, pode ocorrer essa similaridade. E como elas não têm conhecimento, né? E elas é que estão buscando esse rótulo, elas vão dar o rótulo de hiperativo também. Mas, aquelas pessoas que têm um conhecimento um pouquinho maior, que já leram sobre o assunto, já leram numa revista, já vão logo, Ah, não, meu filho é mal educado com todo mundo, porque ele tem o TOD, transtorno opositor desafiador. Quando, na verdade, não tem, às vezes, tá? Às vezes, é uma questão de criação, de má educação mesmo. E assim vamos nos diagnósticos equivocados. Com relação aos profissionais, aí você diz, não, mas meu filho passou por um neurologista. Eu costumo ouvir isso muito também. Gente, neurologista não é a pessoa a fazer esse tipo de diagnóstico. O que se tem que ter em mente é que médicos não são deuses. É o primeiro ponto. Então, se criou uma cultura de que, Ah, o que o médico fala é sagrado, ninguém discute. Só que não. Principalmente hoje, onde as especialidades médicas estão muito pulverizadas, Te digo que um neurologista não tem os conhecimentos necessários para diagnosticar certas coisas no aparelho, na questão gástrica, por exemplo. Um reumatologista não tem conhecimento para diagnosticar coisas específicas de oncologia, por exemplo. Quer dizer que eles não saibam nada? Não. Eles vão ter que ter um conhecimento geral. Mas eles deixaram de ser o que antigamente era aquele médico de família que era obrigado a saber de tudo. Então, cada um cuida bem da sua especialidade e tem um conhecimento geral de outras para que possa indicar ou encaminhar para outros profissionais. E nessa situação, a gente tem que considerar que, por mais que o médico seja competente, ele não é o profissional de saúde mental. Ele não é o profissional para analisar comportamento, para analisar reações comportamentais. Ele vai ter o conhecimento de reações comportamentais quando isso for em decorrência de alguma condição clínica. Mas quando isso é em decorrência de transtornos mentais, de transtornos comportamentais, ele não é o profissional para isso. Então, muitas pessoas, eu vi darem remédios, que eu já falei aqui, não é segredo para ninguém, que eu sou muito crítico a remédios para TDA, sou muito crítico a benzodiazepinas, sou muito crítico a certas famílias de remédios. Não que eu ache que não deveriam existir ou não deva ser usado, mas eu acho que está sendo usado demais, em excesso, sem saber as consequências. Mas eu já vi muitos, muitos indivíduos usando medicação que foram prescritas diretamente por um neurologista, através de um diagnóstico feito por neurologista, num consultório, em consultas normais, assim, cotidianas. Isso não é certo, gente. Então, a gente tem que saber que o transtorno opositor desafiador, que é a hiperatividade, que é o TDA, eles são transtornos, como eu falei, de difícil diagnóstico, e cabem a profissionais, não apenas clínico, porque o clínico pode avaliar a parte clínica do negócio, mas ele não pode avaliar a parte comportamental e mental. Ele pode até ter um parecer dele e tal, mas não é ele que bate o martelo. E aí, a gente precisa ter profissionais envolvidos, outros profissionais. Não são os neurologistas ou os clínicos que vão determinar isso, ou os pediatras, né? Então, a gente precisa ter as chamadas equipes multidisciplinares. O TDA, por exemplo, a recomendação, isso é no mundo inteiro, é que ele não seja diagnosticado por um profissional único. Então, você não deveria poder, né? Não vou falar não pode, porque na prática pode. Não é contra a lei. Mas você não deveria ir no consultório de um neurologista e sair com diagnóstico de TDA. Porque a recomendação é que seja uma equipe. E aí, essa equipe seria, pode ser um neurologista, sim, para avaliar partes clínicas. Seria um psicólogo, um psiquiatra. Seria alguém ligado à pedagogia, um neuropedagogo, para avaliar questões de aprendizagem, de comportamento na escola. Alguém que avalia a condição familiar, não sei se o próprio psicólogo ou não, vai depender da especialidade. Ou seja, um grupo de pessoas onde cada um vai descartar ou confirmar determinadas coisas para daí gerar o diagnóstico. E isso é raro a gente ver, né? Por N motivos. Muitas vezes os pais querem, mas não têm condições financeiras. O SUS oferece, mas nem em todo lugar tem todas as especialidades ou a possibilidade de fazer essas avaliações multidisciplinares. Então, no final, realmente ficam diagnósticos que têm uma margem de erro muito grande. Bom, mas essa questão do diagnóstico, eu já falei aqui em outros episódios também. Mas o que eu vou acrescentar aqui é uma coisa importante, né? Porque as pessoas falam, tá, mas será que o profissional está bem preparado para avaliar meu filho e tudo? Veja bem, eu acho que o preparo aí, né? A predisposição em ter um bom diagnóstico está com o especialista, sim. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Mas, além disso, também é necessário que os pais, ou se for uma pessoa com mais idade, ela própria esteja preparada para ouvir até o que ela não quer. Isso também é fundamental, porque aí eu vou entrar num outro problema, que é a não aceitação de um diagnóstico e a indisposição, a não disponibilidade do profissional em querer ir contra os pais ou o paciente. Temos essas duas questões. Vamos lá. Um bom profissional, de fato, ele vai falar o parecer dele, independente das pessoas gostarem ou não. Então, um bom profissional não teria a menor inibição em falar para o pai, olha, pai, o problema dele não é hiperatividade, é falta de limite e falta de educação. Quantos profissionais vocês já viram falando isso na lata, na cara dos pais? Poucos. Falam, falam, mas são poucos. A maioria parte do pressuposto que os pais estão corretos, que os pais estão dando informações certas, que os pais estão educando e não estão conseguindo. Por quê? Muitos profissionais, primeiro, ou têm a dificuldade de avaliar questões familiares, do que se passa dentro da casa ou no convívio diário daquela família, ou, se não têm essa dificuldade, se conseguem perceber o que está acontecendo, não querem, sim, dispor com seus clientes. Não querem criar um atrito, uma briga. E hoje, em dia, atualmente, se você chega para um pai e fala que o problema do seu filho é que você não sabe educar, ou que você não está educando ele de forma adequada, é por isso que ele está assim e não por um transtorno, você está comprando uma briga. Eu diria que aí 90, 95% dos pais vai falar mal até não poder mais do profissional, e isso se não tentar tomar até alguma medida legal. Então, fica complicado, né? Se as pessoas só querem que fale o que elas querem ouvir, se elas buscam uma justificativa para os erros delas, que tipo de diagnóstico a gente vai ter para as crianças? Os diagnósticos mais equivocados possíveis. Então, eu acho que, assim, está percebendo algum problema? Primeiro, é fundamental que a gente, enquanto pais, ou a própria pessoa, se for maior, que a gente avalie, se autoavalie. Espera lá, eu estou fazendo tudo correto? Ou eu estou tendo dificuldades nisso? Eu preciso de uma ajuda nessa educação, ou nesse desenvolvimento, ou não preciso? Então, a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa avaliar isso e precisa aceitar. Não é avaliar já querendo não ter. Não é assim que funciona. O profissional, ele realmente vai ser um bom profissional quando ele falar o que precisar ser dito. Isso não significa que ele tenha que ser mal educado, que ele tenha que falar grossamente, grosseiramente com os pais, ou com o cliente, com o paciente. Isso não significa nada disso. Mas significa que ele não deve ficar floreando, usando eufemismos e disfarçando para não falar o que é realmente que ocorre. Então, para relembrar até aqui, o primeiro problema é propriamente o diagnóstico, que não é fácil e tem sido feito de forma inadequada. O segundo problema é a aceitação desse diagnóstico pelos pais ou pelo próprio paciente, e o profissional que se dispõe a realmente avaliar o que tem que ser avaliado e falar o que tem que ser dito. Adicionando-se a essa informação sobre o correto diagnóstico, eu, falando aqui um pouco sobre as neurociências, diria que a hiperatividade, segundo os estudos que a gente tem até o momento, ela é causada, é uma consequência de uma hiperativação do sistema nervoso central, no geral, como um todo. É como se houvesse uma super excitação do sistema nervoso. Mas que tem algumas estruturas e neurotransmissores mais envolvidos, dentre eles a dopamina. Eu já falei neste podcast sobre isso, sobre a dopamina especificamente, porque a dopamina, além de ser aquele regulador que indica questões certas, que dão a satisfação, o prêmio para o cérebro, ela também está envolvida em atividades motoras. E uma desregulação nessa dopamina, ela pode causar sim questões motoras muito intensas, uma atividade excessiva, que a pessoa não tem controle sobre isso. E com relação a áreas do cérebro, o que se tem de estudo, trata do envolvimento do sistema límbico e do córtex pré-frontal. O sistema límbico, que é uma área central do cérebro que lida com as emoções e com impulsos instintivos, impulsos em geral. E o córtex pré-frontal é quem faz a modulação desses impulsos, que vê o que realmente é cabível, o que não é cabível, o que deve ou não ir para frente. E aquilo que não deve ser, de fato, levado a cabo, ele inibe o sistema límbico, os impulsos do sistema límbico e consegue fazer o controle, a regulação emocional impulsiva da pessoa. E quando há uma falha no sistema límbico para ser uma excitabilidade grande ou uma falta de controle do córtex pré-frontal ou um ou outro, ou os dois, aí você tem um comportamento excessivamente impulsivo, excessivamente motor, no caso da dopamina, sendo também muito ativada. Então, a gente pode dizer que por trás de uma hiperatividade existem questões neuroquímicas, neurobiológicas, questões físicas envolvidas. Então, a hiperatividade não é simplesmente uma questão de condicionamento, de querer, de agitação, porque a pessoa quer ser agitada, quer ser curiosa. Não! É uma questão incontrolável para a pessoa, porque ela tem questões físicas empurrando ela àquilo. Então, não tem como controlar. Isso é uma característica da hiperatividade. O transtorno opositor desafiador é uma polêmica, até no meio científico. Por quê? Nós não temos ainda estudos fechados, estudos com comprovações científicas muito eficazes, que determinam quais são os mecanismos cerebrais envolvidos, quais são os neurotransmissores envolvidos, o que está ocorrendo ali naquele cérebro. Por isso, por não ter ainda se conseguido mapear muito claramente o que ocorre, existe aí uma divisão. Alguns neurocientistas questionam o diagnóstico de transtorno opositor desafiador porque acham que não há um componente neuroquímico ou neurofisiológico observado. E por isso, acreditam que seja uma questão de formação do indivíduo. Uma questão de que o indivíduo, desde a sua primeira infância, nunca teve limites e nunca foi educado dentro de certos limites ou de certas condições e, com isso, ele ganhou espaço para fazer o que ele quer dos outros. Então, há essas correntes que acreditam nisso e há correntes que acreditam. Não, não tem como. É algo incontrolável mesmo. A gente ainda não mapeou, mas está em algum lugar e acreditam e continuam pesquisando no sentido de buscar realmente uma causa neuroquímica. O fato é que tanto um quanto o outro ou quanto o próprio TDA são questões, como eu falei antes, complexas. Não são de avaliação simples, não são de avaliação com uma olhada ou com um acho. Por isso, o perigo dos pais, como eu falei, falam meu filho é hiperativo. Você sabe se realmente é? Você sabe se realmente o córtex pré-frontal dele está operando inadequadamente? Você sabe se o sistema límbico dele está super excitado? Você sabe se a dopamina dele está desregulada? Para você poder afirmar isso? Ou você está só justificando os seus próprios erros? Isso é algo que a gente tem que pensar o tempo todo e tem que buscar ter essa certeza antes de tratá-lo como tal. e aí eu vou entrar no terceiro ponto porque eu falei do diagnóstico, falei da aceitação do diagnóstico e vou entrar agora talvez na questão mais delicada de todas que é a educação. Quando eu falo em educação, veja bem, deixando isso claro, eu não estou me referindo unicamente à educação escolar. Estou me referindo à formação do indivíduo como um todo. A educação familiar, a educação enquanto membro de uma sociedade e a educação escolar também, em todos os aspectos. E o que que eu observo? E aí, mais do que nunca, eu vou entrar com minha opinião nesse episódio. O que eu observo é que a forma de se criar mudou e muito. claro, óbvio que a gente evoluiu e mudou para melhor em muitos aspectos, mas a gente piorou muito nos resultados. Então, a gente pode ter querido melhorar algumas coisas que realmente eram inadequadas, violência, uma série de coisas, sem dúvida nenhuma, não concordo com isso. Mas, isso nos levou para um caminho que distorceu o sentido da educação e isso está gerando resultados apavorantes até. Eu diria que a gente está presenciando na sociedade atual uma cultura de subserviência à criança. Sim, é isso, subserviência. O que eu tenho observado? Que muitos pais, não são poucos mesmo, são muitos, eles se submetem às vontades e caprichos dos filhos desde a sua primeira infância. O filho não quer tal coisa, joga na parede, está tudo bem, ele não quer aquilo, vamos ver outra coisa que ele queira. Espera lá, o filho pode não querer, correto. Eu até entendo o que alguns psicólogos, alguns profissionais dizem, que eu considero parte dos profissionais também equivocados nesse sentido, né? Mas, isso é opinião minha. eu acho que se equivocam a partir do momento em que justificam esse tipo de atitude, sabe? Tudo bem, eu entendo que numa primeira infância, talvez, o indivíduo ainda não saiba se expressar para dizer o que ele não quer, o que desagradou, o que fez mal a ele. E com isso, talvez, ele tenha essas atitudes de rejeição. Mas, isso não pode servir de justificativa para ele fazer o que quer com os outros. isso não pode servir de justificativa para ele pegar um brinquedo e tacar na cara de outra criança. Em pegar um brinquedo, um alimento, qualquer coisa e jogar na parede. Ele tem que ter uma forma de se expressar, já que ele não consegue falar, ok, ele não quer empurra para o lado, ele ignora, vira as costas, ele pode ter vários comportamentos, mas ele ser violento, ele não pode. Ele afetar uma outra criança, ele não pode. Destruir coisas do pai, ele não pode. Enfiar a mão na cara dos pais, ele não pode. E são limites que, de uma forma ou de outra, tem que ser impostos para ele desde cedo. E, quando eu falo que eu não concordo até com alguns profissionais, é que tem profissionais que falam, a gente tem que entender as aflições dele e daí, isso, aquilo. Tudo bem, eu tenho que entender as aflições dele, mas, por mais que ele tenha um transtorno, deixe de ter um transtorno, seja saudável, não interessa. Ele tem que ter limites. Até o fato de ter uma doença, não pode tornar isso uma justificativa para comportamentos errados. Você não pode, porque seu filho tem uma doença, permite tudo. Fazer com que ele, sabe, criar ele numa redoma que ele pode tudo, nada acontece, ninguém pode brigar com ele, isso não vai dar boa coisa. Então, eu acho que, assim, está muito fácil justificar e deixar tudo para os outros, sabe. Os pais não estão assumindo o papel de ser o educador que realmente define esses limites para a criança, para o indivíduo. São poucos os pais, atualmente, que eu vejo realmente estarem presentes no dia a dia dos filhos. Lógico, quando eu falo estar presente, tem o trabalho, tem tudo, mas, sempre que possível, estar presente, estimular bons hábitos, como hábito de leitura e outros afins, definir limites muito claros e não deixar que esses limites sejam transpostos, deixar a criança se frustrar quando necessário. Já teve episódios que eu falei praticamente todos sobre isso, a frustração, que é importante. Então, é raro. o que é mais comum hoje em dia? Os pais se preocuparem com as questões deles, a educação do filho fica por conta da babá ou da escola, joga a criança para lá e pronto, entendeu? Se a criança se aborrecer com alguma coisa, beleza, sujou a parede limpa e é isso. Então, como que a gente pode querer entender que o indivíduo tenha a noção de espaço, de limite, de invasão do espaço alheio e de respeito ao outro se a gente não deixa esses limites claros desde a primeira infância? se a gente não demonstra até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir mais, entendeu? E a partir de que ele não pode ir mais? Então, fica realmente difícil. Fazendo um comparativo, a gente não precisa de grandes pesquisas para identificar quem é da minha geração ou anterior, nota claramente uma diferença na nossa sociedade grotesca em termos de educação, respeito ao outro, respeito aos compromissos, compromissos assumidos, a educação, ao saber se portar nos lugares. A gente não precisa produzir máquinas, produzir padrões iguaizinhos, mas a gente tem que ter um mínimo de respeito e de comportamento adequado quando a gente vive numa sociedade. Se a gente quer se comportar de qualquer maneira, a gente tem que se isolar da sociedade, porque a sociedade vai pressupor que eu tenho direitos, mas que o outro também tem, que eu não posso invadir. E quem é da minha geração e anterior nota uma diferença brutal nisso. As crianças não estão respeitando, não estão lidando com certas situações com a educação. as crianças não estão sabendo de limites, as crianças estão mimadas, estão mal educadas. A palavra é essa, mal educadas. Em relação aos de algumas gerações atrás. Isso significa que eu estou afirmando que a educação tinha que ser daquele jeito? Muitas vezes com tapas, muitas vezes com violência? Não. Deixando isso claro, antes que venham ficar mandando mensagem dizendo que estou incentivando isso ou aquilo. Não estou. Não é isso. Mas foi este o ponto em que a gente errou os limites. Foi este o ponto que a gente errou as frustrações. Não posso dizer que a violência é um bom método de educação. Na época, ele funcionava porque ele gerava resultados. só que eu acho que não é um funcionário adequado. É um funcionário que a gente não precisava chegar nesse caminho. A gente podia ter os mesmos resultados por outros caminhos. Isso aí deixando sempre isso claro. Mas na prática, se a gente for considerar neurocientificamente, funciona. Talvez não pelo motivo que deveria ser. Funciona pelo medo. Funciona por acuar o outro. Então, o medo também gera o comportamento, gera o respeito aos limites. Então, não é o adequado, mas o resultado claramente era muito melhor do que é hoje. Muito melhor. Eu sei que eu vou gerar polêmicas, eu sei que eu vou gerar descontentamento e falar isso, mas o resultado era muito melhor sim. Evoluímos em tudo, menos no desenvolvimento do comportamento das crianças, adolescentes e jovens. Aí você me diz, então, mas qual foi o erro? Se a gente não pode bater, não pode fazer isso, não deve bater, não é que não pode, não deve. E eu reafino isso, não deve. Mas, existem outras formas. Eu já tratei de outras formas aqui. Uma forma de você fazer o mesmo efeito é você momentaneamente ignorar a criança. Aquilo para ela vai ser uma punição, entre aspas. quem não ouviu, ouça o episódio onde eu falo sobre punição. Punição para a neurociência, prêmio e punição tem um sentido diferente do que as pessoas costumam pensar. E isso é importante na criação. Eu acho importante ouvirem esse episódio porque não tem tempo de repetir tudo aqui. Mas o fato é que existem outras formas sadias, recomendáveis, onde você vai educar com os mesmos limites que se educava antigamente. E o erro foi que a gente descambou para uma educação de subserviência. Indique onde a criança para ser saudável, para não ter trauma, tem que ser o reizinho da casa mandar em todo mundo fazer o que quer e os pais amém. Segue o que a criança quer. Gente, não é assim. Não é assim. Então, a criança ela precisa de limites claros e limites intransponíveis que ela não vai ter jeitinho. Ah, mas ela fez isso mais, não sei o que, mais, não sei o que. Sempre tem um mais dos pais. Não pode ter mais. Se é uma regra, isso não pode. Você não pode bater no seu colega? Não pode. É intransponível. Bateu, vai ter que perceber que aquilo não podia. de alguma forma. Alguma sanção, alguma coisa ele vai ter que ter como reação do que ele fez. E não é o que a gente vê. Então, os limites são um problema e o outro, as frustrações. As crianças, já falei isso, vou repetir, estão crescendo sem saber lidar com frustrações. porque os pais não deixam que as crianças se frustrem. A criança ficou triste porque não conseguiu tal coisa, ficou triste porque não conseguiu jogar. Aí vai o pai fazer. Aí a atividade escolar, vai o pai fazer. Gente, espera lá, espera lá. O ser humano, ele se desenvolve desde a primeira infância. é um processo de evolução constante, mas que na primeira infância até os seus seis, sete anos ele está formando muito do que ele vai ser enquanto pessoa, enquanto personalidade, enquanto limites mesmo. E se nesse período ele não se frustra nunca porque os pais não deixam, colocam ele numa bolha, se um coleguinha xingar ele, não é ele que tem que se defender e saber responder o coleguinha, é o pai e a mamãe que tem que ir lá brigar por ele, é o papai e a mamãe que tem que ir lá na escola debater. Tudo bem, tem que fazer essa defesa? Tem, em alguns momentos tem, mas em outros momentos não. É ele que tem que saber lidar com certas situações, certas frustrações, ele tem que aprender a saber como lidar. Ele tem que partir para a briga? Não, mas ele tem que saber como lidar. Ele tem que saber ou como ignorar, ou como responder, ou como impor o respeito a ele. Ele tem que saber se frustrar e lidar com as contrariedades. E o que a gente vê são crianças mandonas, mimadas, que não sabem lidar com frustrações, são totalmente intolerantes às frustrações. e que aí se vira um adulto que espanca o outro por causa de uma briga de trânsito, espanca o outro porque não concorda com uma opinião. E aí você vai dizer o quê? Vai dizer que foi um momento de raiva, ou ele tem problemas mentais, ou ele teve uma má educação. Ele teve uma má educação. Então, considerando que existe uma grande dificuldade nos diagnósticos que eu falei, considerando que no caso do transtorno opositor desafiador em específico, não existe mecanismos mapeados, físicos, que tudo está inclinando para uma questão comportamental, a gente tem que repensar isso, repensar a educação que os filhos estão tendo. Nós estamos gerindo a educação do filho? Nós estamos formatando os limites? Estamos formatando como ele deve ser educado ou estamos fazendo o que ele quer o tempo todo? Os pais já têm uma tendência a não gostar de ver o filho triste, de não gostar de ver o filho frustrado, de querer agradar o filho, gosta de ver o filho sorrindo, ótimo, é natural, mas ele, mesmo que isso doa ele, ele em alguns momentos, ele tem que saber, deixar o filho ficar triste, deixar o filho chorar, deixar o filho se frustrar, deixar o filho ser contrariado por outras crianças ou por outras pessoas, quando realmente algo for correto, que ele realmente deveria ser contrariado para que a gente não gere a sociedade como está hoje e a gente tem que buscar ter a consciência de não querer justificar os nossos erros arrumando adjetivo, arrumando rótulos, isso vai piorar ainda mais a situação e só para esclarecer, eu adicionei no título TDA por um motivo, porque geralmente quando se fala em hiperatividade as pessoas logo carregam o TDA ah, hiperativo tem TDA é como se o TDA e a hiperatividade fossem conectados sempre e não é você tem casos onde você tem o TDA e não tem a hiperatividade e tem casos onde você tem a hiperatividade e não tem o TDA só que às vezes são trazidos juntos e no fundo é até bom que eu coloque o TDA nesse balai porque também é uma oportunidade de eu repetir o que eu já falei também há muitos diagnósticos equivocados de TDA por uma falta de adequação e essa falta de adequação passa pela falta estrutural de acompanhamento do familiar de adequação do dia a dia são pais que jogam o tablet na mão do filho e dane-se pra lá não quer saber de educar de estimular a ler de fazer nada aí depois a criança não consegue ler ah, ele tem TDA porque ele não consegue se concentrar pô, ele foi criado com esse hábito? tentou-se colocar esse hábito desde criança nele? não então como é que você quer que ele pegue um, dois livros de cara e já saia lendo todo concentrado? não vai rolar entendeu? se cria crianças sabe com os estímulos mais variados possíveis o excesso de estímulo o tempo todo em nenhum momento se faz aquele momento da leitura dele ficar num quarto silencioso se concentrando lendo o pai ali com ele discutindo a história não se faz isso não se faz isso e aí a gente cai naquilo que eu falei num episódio junto com Lorenzo Petillo busquem lá também retomem esse episódio onde eu falo de incapacidade e inabilidade aí as pessoas entram numa de confundir um transtorno que seria uma incapacidade para alguma coisa com inabilidade que é a falta de hábito e de habilidade em fazer algo a inabilidade ela poderia ser combatida com condicionamento e com o costume com o hábito de se fazer algo e a incapacidade ela dificilmente é combatida dessa forma e essa é uma grande diferença muitas pessoas tidas como incapazes de fazer algo de se concentrar na verdade elas são inábeis porque elas não foram criadas com esse tipo de estímulo então gente para resumir eu acho que os transtornos existem deixando isso claro porque eu sei que vou receber uma enxurrada de mensagem dizendo que eu estou querendo dizer que não existe que não sei o que não é isso o TDA existe a hiperatividade existe o transtorno opositor desafiador ainda é uma interrogação para os neurocientistas mas vamos considerar dar o benefício da dúvida então existe então existe o TOD existe o TDA existe a hiperatividade ok mas gente não é possível não é cabível que o percentual de pessoas ditas com hiperatividade seja esse que a gente está vendo não é possível que o percentual de pessoas com TDA seja esse que a gente está vendo não é possível não é lógico não é cabível que o ser humano a raça humana se desenvolveu e criou mecanismos tão fantásticos para atenção para análise para decisões para isso para aquilo tem criado esses mecanismos todos fantásticos com uma margem de erro tão absurda tudo na natureza e na vida tem uma margem de erro você tem animais e seres humanos animais irracionais ditos irracionais que por mais que um mecanismo a biologia esteja ok seja muito boa você sempre tem uma margem que nasce com deficiências que nasce com incapacidades que nascem com problemas nessa estrutura então existe essa margem de erro falando aí no popular só que não é cabível que a gente tenha não é uma coisa lógica que a gente tenha evoluído tanto para descambar para uma margem de erro tão alta tão alta porque se você fizer um levantamento dos pais de quanto quantos filhos tentar fazer um levantamento assim quantos pais tem um filho como sendo hiperativo você vai ter um percentual altíssimo mas muito alto muito alto muito alto não tem lógica gente não tem lógica eu estou de novo aqui entrando na minha opinião deixando isso claro não é possível que você tenha essa taxa toda eu acho que os transtornos existem as pessoas que realmente efetivamente os indivíduos que de fato possuem um transtorno neuroquímico um desequilíbrio neuroquímico e que geram esses tipos de comportamento são pessoas que sofrem sofrem porque muitas delas têm essa consciência querem mudar e não conseguem e as pessoas muitas vezes não compreendem não tem um apoio que precisariam e realmente é um sofrimento agora não é infelizmente o que eu vejo em outros casos onde realmente você tem uma subserviência você tem uma falta de educação você tem uma forma de criar totalmente equivocada eu já falei que até certa idade ficar naquela de ajoelhar conversar olhar no olho no olho não adianta é bonito um psicólogo falar isso é bonito um terapeuta falar isso é lindo uma teoria maravilhosa mas não funciona lamento não funciona até uma certa idade não funciona e a partir disso você cria teorias maravilhosas lindas onde a criança se desenvolve como ela quer então é o alerta que eu deixo aqui enquanto minha opinião aí é aquela história acata quem quer acredita quem quer pesquisa quem quer age quem quer mas o que eu posso fazer é isso é externar a minha opinião eu acho que existem os transtornos as pessoas sofrem mas a gente precisa avaliar enquanto pais nos auto avaliarmos estamos deixando a educação do filho por conta de outro estamos estimulando bons hábitos estamos estimulando uma leitura desde cedo para que tenha atenção estamos estimulando isso estamos fazendo aquilo estamos impondo limites estamos deixando se frustrar ou não e se a gente já é adulto ou adolescente onde estamos errando fazer essa autoanálise e ver se realmente a gente precisa de um rótulo ou se a gente precisa de agir você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense eu sou Adriano Freitas pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neurociência clínica neuropsicologia clínica escreva pra gente com críticas dúvidas elogios sugestões isso pode ser feito através do e-mail podcast arroba sustenta traço vida ponto com ou mensagem de whatsapp para o número 22 99 222 1003 compartilhe esse canal e os episódios do seu interesse com amigos colegas de trabalho familiares pois isso garante a continuidade do projeto e visite meu site www.adrianofreitas.com além de nossas redes sociais neurociência.af tiktok instagram e facebook encontro vocês aqui na próxima semana com mais um episódio até lá uma dança intrigada de emoção vamos juntos desvendar as neurociências com Adriano Freitas yeah 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 yeah